Oi gente, tudo bem? Então vamos pra essa receitinha, eu tenho aqui uma caixa de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, né? Então aqui eu vou tá colocando também, gente, manteiga sem sal, vou tá colocando aí uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa de manteiga sem sal e eu tenho aqui, gente, a maçãzinha, a maçã, eu tenho aqui uma maçã média, média sim, grande pra média, tá? Pode ser grande a maçã, tá? Mas não gigante, é uma maçã média, eu coloquei aqui na água, eu piquei e coloquei aqui na água pra ela não ficar preta, né? Agora eu vou tirar a aguinha dela e vou também colocar junto com leite condensado, com essa misturinha, né? Vou colocar tudo aqui junto, já pra cozinhar, tá gente? Tá picadinha, se você quiser colocar no liquidificador, também pode colocar no liquidificador, tá gente? Então fica até o critério. Agora eu só que eu vou cozinhar tudo assim junto, se ficar uns pedacinhos grandes é até bom, né gente? Vai ficar lindo, maravilhoso esse brigadeiro, gente. Acompanha aí até o final porque você não vai se arrepender, vai incluir aí nas suas vendas, vai incluir aí no teu cardápio, né? Pra você mostrar pra cliente ou vai fazer em casa aí, pra criançada, fazer em casa, né? Agora a gente vai mexer bem até chegar no ponto de brigadeiro, tá? Se você quiser moer a maçã no processador ou no liquidificador, também não tem problema, tá? Vai ficar espetacular esse creme, gente. Olha só. É só a gente ir mexendo. Pessoal, já vai dando teu like, teu joinha aí pra nós, já vai se inscrevendo no nosso canal, já vai ativando o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeos, tá? Se a imagem estiver boa aí, já vai deixando aí nos comentários, tá? Que aí eu mudei de aparelho celular pra imagem ficar melhor, né? Porque o meu outro celular já tava muito velhinho. E espero de fazer vídeos aí melhores pra vocês, tá? Que Deus abençoe. Porque meus vídeos são bem caseiros, né, gente? Tá prontinho aqui, gente. Já chegou no ponto de brigadeiro. Ó, como que ficou, gente, ó. Que maravilha, né? Agora eu mexo bem pra ele ficar bem brilhoso e bem macio, né? Ó, ficou os pedacinhos. Olha que bacana. Não ficou muito grande, não. Mas ficaram os pedacinhos, tá? Olha que legal. Agora eu vou colocar no refratário, cobrir com papel filme e deixar esfriar por uma hora fora da geladeira. Depois eu vou colocar na geladeira pra ficar bem firminho, pra gente tá enrolando e fazendo o formato da nossa asinha. Gente, tá aqui, ó, prontinho, né? Depois que eu fiz o creme, eu coloquei ele nesse refratário, coloquei um papel filme, né? Deixei esfriar fora da geladeira, aí depois eu levei ele pra geladeira, pra ele ficar bem firminho agora, né? Pra gente modelar aqui o nosso brigadeiro. Vai ser, o formato dele vai ser uma massazinha, gente, tá? Eu vou envolver com esse açúcar aqui, né? Que é o açúcar, é um açúcar mais grossinho que o cristal. Eu comprei ele da marca Mix, tá? Gente, é da marca Mix, esse açúcar aqui. Olha como ele é bonito aqui. Ó, é lindo, né? Aí, ó, aqui até sujei a colher agora, porque a colher tá meio úmida, deixa eu só limpar aqui, né? Pra gente bolhar agora o brigadeiro. Vou tá colocando ele nessas forminhas aqui, tá? Com um tapetinho, pra ficar bem bonitinho. Depois eu vou enfeitar ele, então fica aí até o final. Agora eu vou bolhar, né? Vou umedecer a minha mão aqui. Vou pegar aqui um pouco do nosso creme. Fazer mais ou menos de umas 20 gramas. Umas 20 e poucas gramas, né? Deixa eu só limpar minha mãozinha aqui. Ó, gente, ó. Ele ficou os pedacinhos no meio. E você pode fazer sem também. Mas ficou muito gostoso, muito gostoso mesmo. Pra aquela forminha lá, gente, eu vou fazer ele de mais ou menos umas... 20, 3 gramas, por aí, tá? Pode ser um pouquinho mais, se quiser, tá? Mas tá bom, até 25 gramas eu acho que já tá ótimo, né? Aí, quanto mais valorizar o teu produto, Quanto maior o tamanho, mais valoriza também, né, gente? O preço. Ó. Pronto. Agora eu vou envolver aqui, né? O nosso açúcar. Só tô pegando aqui uma... Uma toalhinha seca aqui, que é melhor pra ele, tá? Pronto. Sequei a mão aqui. Vamos desenvolver aqui, né? No açúcar. Depois que a gente envolve no açúcar, A gente vai fazer... Aqui, ó. Dá uma afundadinha. Né? E aí eu venho com uma colher, gente, ó. Né? Espero que vocês estejam... Dá pra ver, tá dando pra ver aí. É que o vermelho, ele... Com uma colher, A gente dá uma afundadinha nele. A gente faz uns risquinhos nele, né? Deixa eu passar mais um pouquinho de açúcar. Ficou muito mais legal assim, né? A gente afundou um pouquinho. Agora... Deixa eu ver se aparece. Aparece, gente, que eu fiz um buraquinho aqui no meio. Eu fiz um buraquinho no meio. Depois eu vim com a colherinha, Afundei um pouquinho em cada cantinho, né? E passei de novo no açúcar. Agora, eu vou colocar aqui... Um cravinho, gente, ó. Tem o cravinho, né? Aí, eu vou colocar o cravinho com... Aqui, de cabecinha pra baixo. E vou colocar uma folhinha. Também. Né? Ó, gente, ó. Se é que tá dando pra ver... É que o vermelho dá um contraste, né? Aí, agora, eu vou colocar aqui, gente, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem aqui na... Na forminha, como é que fica bacana aqui, ó. Na forminha, né? Coloquei o tapetinho ali. E coloquei na forminha o brigadeiro, ó. E fica muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. Ó, gente. Ó, agora sim. Agora focou, né, gente? Olha, que bonitinho que ele fica, né? Tá lindo esse brigadeiro. Aí, agora, a gente vai fazer mais um aqui pra ver se dá certinho pra focar, tá? Se ele vai focar lá certinho. Vamos lá. Vocês entenderam, viu? Que bonito ele ficou? Pegar mais aqui, né? Um pouco mais de creme. Dá mais ou menos umas 25 gramas. E fica aqueles pedacinhos, né? Da maçã, fica uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Agora, se quiser fazer sem deixar os pedacinhos, quiser moer no liquidificador a maçã, né? Também pode. Ó, se quiser passar a mão também, pro açúcar ficar bem, bem retinho ao redor, também pode, tá, gente? Aí, eu faço um buraquinho aqui, né? Uma, dou uma leve pressãozinha aqui no meio. Eu vim fazendo assim, ó. Uma pressãozinha. Né? Aí, depois eu dou mais uma passadinha aqui. Você tá dando pra ver, gente? Ó, fiz um buraquinho aqui, né? Aí, eu tenho aqui o cravinho e a folhinha pra gente enfeitar. Aí, eu pego o cravinho. Coloco aqui no meinho, o cravinho. Faço um cabinho. Né? E venho com a florzinha. A folhinha, né? A florzinha, que eu tenho um monte de florzinha ali que eu ganhei hoje também. A folhinha. Aí, eu coloco a folhinha ali, ó. Olha. Ficou show de bola, né, gente? Vou colocar aqui. Ó, ficou legal, né? Aí, agora, é só a gente colocar na forminha, né? Aí, você pode colocar o plástico. E pode colocar... Ou pode colocar sem também, né? Sem o plástico também. Mas eu acho que com o plástico fica mais bacana, né, gente? Ó. Coloco o plástico ali, né? E coloca aqui, ó. A moçazinha. Fica legal, né, gente? Fica muito bonitinho. Ó. Bacana, né? Ah, espero que vocês tenham visto aí direitinho. Agora, eu vou enrolar mais alguns aí. Depois, eu volto mostrando pra vocês como ficou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Já vai dando teu like. Tejanha é pra nós. Se inscreve no nosso canal. Tô com o celular novo aqui. Tô apanhando um pouquinho. Mas, já, já, eu pego o jeito, gente. Tá bom? Já, já, eu pego o jeito aí de gravar pra vocês, né? E essa moçã, gente, é muito bacana, né? Muito legal. Vou trazer pra vocês outras frutinhas também. E vende muito. Vai vender muito. Se você colocar no seu cardápio, mostrar a foto pra cliente, ah, com certeza que a cliente vai querer pedir, né? E eu já tô incluindo no meu cardápio aqui. Gente, olha que coisinha mais bonitinha que ficou. Ai, gente, eu espero que o vídeo tenha dado certo, que tenha dado tudo certo, que vocês tenham entendido. Ai, eu amei, gente. Amei. Gente, tá uma delícia mesmo. Esse brigadeiro. Pode fazer aí que tá aprovado, tá bom? Ficou muito gostoso e ficou muito lindo. Essas folhinhas foram feitas por pasta americana, né? Foi uma amiga minha que fez. Ela usou um cortadorzinho. Ela só coloriu a pasta americana. E ela me deu essas folhinhas pra mim colocar, né? Nos meus brigadeiros. Mais pra frente eu ensino vocês a fazer também, tá? Mas eu acredito que no YouTube tem bastante canal aí também que ensina a fazer essas folhinhas, né? E são muito bonitinhas. Ficou muito lindo mesmo. Vou trazer outra fotinha. Quem quer que eu traga o abacaxi pra vocês? O abacaxizinho. O jeito que eu vou fazer o abacaxizinho pra vocês, deixa aí na descrição, tá bom? Façam aí, incluem as suas encomendas que vai vender muito. Vamos experimentar. Deixa eu ver como é que ficou, gente. Imagina esse cravinho aqui dando gostinho, gostoso. Hum, olha. Hum, gente. Hum, muito bom. Hum, muito bom mesmo. Hum. Hum, olha. Pessoal, façam aí porque vocês não vão se arrepender, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço pra vocês. Curte aí, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? Beijo, tchau. Tchau.